Notícias do centro-oeste de Minas, na rodovia MG 050 em Formiga, uma mulher foi presa em flagrante com 20 quilos de maconha. As 20 barras de maconha foram apreendidas em um ônibus na MG 050 em Formiga. Isso é decorrente mesmo de operação, a Polícia Militar Rodoviária constantemente tem feito operações e abordagens, principalmente aqui na MG 050, com foco na prevenção de crimes, principalmente em questão do tráfico de drogas. E, desta feita, a gente abordou esse ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu-Belo Horizonte. Uma mulher de 40 anos foi presa. Ela é originária da cidade de Almenara, teria pego esse carregamento na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e o destino dela seria Belo Horizonte. A mulher foi levada para a delegacia. A Polícia Militar Rodoviária sempre tem exercido essa função de estar patrulhando as vias na região aqui de Formiga, para que traga mais sensação de segurança a todas as comunidades de Formiga e adjacência.